O ambiente do workspace é um ambiente de desenvolvimento, não é um ambiente de consumo. A filosofia workspace, espaço de trabalho, o nome está dizendo, é um ambiente para desenvolver. Então aqui eu posso botar pessoas que vão contribuir no projeto, ou como administrador, como membro, como contribuidor, e ainda tem essa opção que é recente, é mais recente de visualizador, de só ver. Mas para um ambiente de consumo, de puro consumo, o ideal é usar o aplicativo, publicar esse workspace como um aplicativo, como um app.